Música Meu nome é Rafael Malusa Flores, eu sou professor aqui do curso de Odontologia da Unisanta. Ele é um curso teórico e prático, onde primeiro é passado toda uma base teórica, incluindo matérias básicas como fisiologia, microbiologia, anatomia, patologia, para depois entrar em matérias laboratoriais, onde os alunos vão estar trabalhando em manequim. Música Para depois, adquirindo prática, esse aluno passa para a clínica, onde ele vai estar trabalhando em cima de pacientes, para depois poder atuar no consultório. Música Vou falar um pouquinho sobre, acho que é o nosso grande diferencial que a gente tem aqui na faculdade, que é o nosso laboratório multidisciplinar. É onde a gente vai botar em prática tudo o que a gente aprendeu nas nossas aulas teóricas. Ele é de extrema importância, porque é onde a gente vai dar os nossos primeiros passos no Odonto. Para quando a gente chegar na clínica, a gente estar totalmente preparado para qualquer procedimento. Meu nome é Felipe Varela, sou aluno Unisanta. No ano de 2014, eu e mais quatro colegas fomos a Lima, no Peru, representar a universidade num congresso de Odonto Pediatria. Nesse congresso, conquistamos o primeiro lugar em um pôster. Meu nome é Lucas, sou estudante do quarto ano de Odontologia aqui da Unisanta. Eu participei de um projeto em Angola, que nós fomos atender populações carentes e refugiados de guerra. Aqui na Unisanta, nós temos toda a bagagem para sair totalmente preparado para o mercado de trabalho. E eu tive certeza, lá em Angola, todos os procedimentos clínicos, toda a parte ambulatorial, nós conseguimos executar com êxito. Toda a experiência, toda a bagagem que a Unisanta nos proporcionou ao longo desses anos do curso, foi muito enriquecedora. E levar o melhor, e atender de uma melhor maneira possível, e se destacar no mercado de trabalho. E, por favor, e atender de uma melhor maneira possível. E, por favor, e atender de uma melhor maneira possível. E, por favor, e f27, toda a boa Fighting, a unisanta nos segurando.